O que cês querem ver? O que cês querem ver? Eu não quero te acatar O que houver te acompanho Eu tô fazendo isso simplesmente por meus sonhos E eu tô te batendo os machinhos Eu tô na flor da pele Porque isso é meus orgulhos Entendeu? Como é que eu faço? Cuidado que você é o pego E hoje eu sou o martelo E hoje eu tô aqui agora nessa seletiva Pra ensinar que o rap é muito mais que o seu ego Entendeu? Como é que eu faço? Não importa o dedo no meio Agora no pau CD Você aponta o dedo no meio É o dedo indicador Osalha, cavaça, te mato No fato, por isso que eu te mato Agora que é no free Não importa o que a gente é É o meu parceiro Porque aqui na roda São dois MCs É eu contra você PP contra a GN Cê tá ligado mano O que eu faço aqui no free Só que agora você vai tomar Tanta essa sua Que você tá arrependida De começar a me ouvir R$ 3, 2, 1 R$ 3, 3, 2, 1 E você, otário, tá ligado meu parceiro, que agora mano eu rimo o tempo inteiro Porque eu vou falar, na moral, pai eu vou ficar rica, fechei com a Internacional Bagulho é muito doido, em breve cê vai ver, tá ligado parceiro que aqui é a PP O bagulho é doido, você é refém, uma preta com dinheiro, não quer guerra com ninguém Ô, você é otário, só na página que tá caindo meu salário Eu sou rica mano, ainda não, você é otário, mas eu nem preciso de empresário Bagulho é muito doido, cê sabe que eu vou honrar, tá ligado parceiro que eu cheguei para somar TN? A minha perna nunca treme, sabe que eu faço tempo chamando DM Pra fazer um tweet quando tiver os seguidores, aí vai falar caralho, eu vi PP lá nos bastidores Bagulho é muito doido, sabe que eu sou zika, viz interior, mano a vida é bonita Tá ligado, em mim você não encosta, eu vou fazer uma tatu no meu pescoço, eu vim da roça Bagulho é doido, lá não tinha nada, não é leonado da vice na moral Porque eu sou preta lá no interior e a primeira família de formada federal Graal! Eu ia suceder! Futas e o que os otários vão falar, tá ligado parceiro, agora é sem caô E quando eu tiver, lá no topo, eu vou falar pra geral, foi Jesus que me ajudou Bagulho é muito doido, é só tu confiar, é só dar o passo que Deus vai te ajudar Pega o ô, pô, não deixa não, pô Deixa não, pô, deixa não, pô Mas o meu corre eu já também tô fazendo Só que você prefere vir na bata e ficar desmerecendo Só que cê sabe que cê é freguês É que eu não dou um passo maior que a perna É um passo de cada vez, entendeu? Então é muito diferente Olha como é que eu chego agora, cê tá sem shot Falou da sua família e que ficou na federal Hoje eles ficam de luto por causa da sua morte Pô, entendeu como é que eu faço? Pai, entende? Aqui improvisando, só que eu sou diferente Hoje minha função é matar MC E cê vai se enterrar dando solo que eu tô pisando Ei, entendeu como eu faço? Mostra o dedo, tem seletiva, entende no instrumental Porque em cima de você é a minha primeira vez Minha pré, minha primeira vez ano 9 Minha primeira vez no regional, entendeu? Como é que eu faço? Olha como que eu vou mandando que agora cê é freguês Três vezes na seletiva pra perder na primeira fase Quando eu for, vou fazer o que cê não fez Na moral, na moral, computado pela plateia terceiro round Vamos pro jurado em 3, 2, 1 Um voto pra Gênio, um voto pra terceiro round Terceiro round na casa Na moral Faz barulho pra terceiro round Vamos que fala, DJ Pig Bota a mão pra cima, geral, 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 geral Já vem com a mão pra cima aí Levanta a mão geral, véi, na moral Na moral, na moral, ó Bota a mão pra cima Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Liberou, ô, ô, ô Mata ele, carai Mata ele, carai Isso é novo, carai Isso é novo, carai Roupou, roubou, roubou GM, eu te admiro, esse não é meu intuito Não quero te desvalorizar, só valorizar o meu produto Bagulho é muito doido, essa aqui é a diferença É autoestima, é raça e mano, é crença Bagulho é muito doido, é quatro Eu rimando nesse beat parceiro, é um desacato As minhas ideias é ultimato Por isso, eu acho que você é bonzinho, mas meio fraco É, você veio até divulgar um produto Só que eu tenho que te explicar uma coisa, né, R.A.P Tudo o que vale seu produto, isso não vale de nada Produto não vale o que vale a saber vender Entendeu como é que eu faço a improvisação Você tem que vender e fazer a divulgação Só que como que você faz isso se não representa a cultura E na batalha só perde a postura Bebe, vai explodir Tá ligado, meu parceiro, que eu nunca vou te iludir Tá ligado, mano, você nem tem bigode Eu vou explodir, não vai ter fit, comigo não fode Claro que eu não vou dar aqui no proceder Eu não vou ter fit, não quero é fit com você Por isso que eu mando na improvisação Essa daqui foi a última petada de mão Não, 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 tá ligado, pode crer Eu faço batalha de rima, empresária, rap, MPB Bagulho é muito bom do Manuí, você vai ver Além disso, eu estudo e, parceiro, você cadê? Ela estuda e sei lá, faz o que é RPB Eu rimo, sou MC e ainda bato na PP Entendeu? Olha como é que eu faço o desespero Agora acabou sua conduta, solta o 3x0 Não, não, tá ligado, você tá sem saída Você bateu, mas você é fraca, eu gosto de uma batida agressiva Pega essa vida, bateu de 20 comigo, mano, você tá sem saída Uma batida agressiva aqui no grime Só que eu não vou apelar pra essa porra, é batida de punchline Cuidado, PP, com o que você tá transmitindo Olha em volta da roda, tem uma criança te assistindo Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Na moral, com todo o respeito Quem finalizou, foi GM Quem acha que GM levou esse round? Foi a barulho Barulho pra PP Tá parelho, tá parelho Eu vou vir pro lado de cá, depois eu volto aí Na moral, jurados em 3, 2, 1 GM, próxima fase Pelo jurado...